e aí gente tudo bem com vocês aí né graças a deus aqui vou tá mostrando hoje a a torneira giratória né muita gente pediu nos comentários aí para mostrar ela é funcionando né girando um lado para o outro é porque senão eu não coloquei naquele vídeo que eu fiz ela porque senão isso ficar muito longo muito grande o vídeo aí eu tô fazendo um pequeno vídeo aqui para estar mostrando a 6 aqui ela é muito boa não é aprovada mesmo que não dá vazamento nem nada né que eu não postei porque no vídeo lá que não deu prazo ficou muito grande né fica e ficar alongar mais o espichar demais o vídeo mas é agora vou estar mostrando a 6 aí tá vendo o sistema eu fiz ali ó a coisa aqui nesse tanquinho aqui nesse bojo de tanquinho aqui improvisado aqui para tá lavando né as panelas maior então eu vou ligar aqui vou mostrar para vocês aqui eu vou ligar a água e mostrar para vocês é como ficou ela funcionando e vou girar ela aqui vocês verem não dá vazamento nenhum gente é o com a torneira muito boa viu giratória né vira para um lado vai para o outro fica melhor de até trabalhar né que a ver com a panela maior ou uma coisa maior aqui aí você chega ela para um lado né faz a gira ela assim já aí ó tá vendo aí você tem mais espaço né pode ir para o lado pode ir para o outro e ó ficou muito boa gente ó tá vendo eu pus ela mais apertado um pouquinho se quiser dizer com ela mais macia para rodar é só apertar aqui ó né mas é eu gosto dela mais firme assim mesmo aí ó ficou boa de rodar aí ó tá vendo um lado para o outro então eu vou estar ligando a água aqui para você ele tá mostrando para vocês aí como ficou né vamos lá então eu vou ligar o registro pouquinho de carro que a pressão é forte demais aí ó a nossa torneira funcionando só ela não dá vazamento nenhum ó antes pode olhar lá ó não tem vazamento na junta que eu vou rodar aqui ó ó não dá vazamento gente aí é sequinho 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 ó sequinho sequinho ó sequinho ó sequinho até o pé dela ali assim para vocês ver né para não pensar que as vezes correu não escorre nada água nenhuma pode girar gente ó ó ó ó um lado outro tá vendo não tem nem mereiros nenhum de água lá tá vendo como ficou boa e ó é muita gente avessou que as às vezes ia vazar nesse lugar aqui, gente, não vaza, porque tem uma borrachinha aqui, ó, por dentro, que ela já vem com essa peça, então ela veda aqui, não deixa a água escapar, gente, e quando uma aperta aqui, mais ela expande pros lados, fechando o vazamento d'água, né, pra água não ter perigo de passar, tá vendo aí, ó, pra fechar aqui, né, gente, que a água não pode desperdiçar, né, aí, ó, vou girar mais um azeite pra vocês verem, ó, virou pra um lado, vira pro outro, ó, vira pro outro, gente, tá vendo, ó, ó, tá aprovado, gente, ó, tá aprovadíssimo, tá aprovadíssimo, ó, ó, aí, ó, vira pra cá, vira pra lá, vira pra lá, e nada de merejo, gente, cai aqui, ó, ó, tô mostrando pra vocês aí, ó, merejo nenhuma, ó, tá vendo, não merejo, aqui, ó, tá mais pertinho pra vocês aí, ó, tá vendo, ó, e a água tá correndo aí, ó, tá vendo, vamos virar pra cá de novo, ó, mocinho aqui, ó, 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 tá vendo, tá isso aí, gente, inscreva, inscreva no canal, compartilha, dá seu like aí, ativa o sininho, né, que a gente tá postando os vídeos aqui, já tá caindo pra vocês aí, né, é muita curiosidade, gente, é muita coisa pra facilitar a nossa vida aí, ó, tá vendo, em vez de comprar uma torneira dessa aí, ó, que vai custar quase duzentos reais, nova, com vinte, vinte e cinco reais, você faz um em casa, né, ainda mais pra lavar uma roupa, ou por no bojo, no bojo, de lavar a roupa, por pra lavar a roupa, na área gourmet, né, e na área de churrasco, sempre tem uma pia, você tá colocando, não precisa ser torneira cara, você mesmo faz, ó, faz que nem eu, ó, essa aqui já enterou a segunda que eu fiz, a outra já pus na pia da minha área gourmet que eu tô começando a fazer, que eu vou tá filmando também pra vocês aí, vou fazer churrasqueira, fechar a água aqui, gente, ó, porque a água não pode desperdiçar, não, né, aí, ó, então, igual eu falei pra vocês, ó, ó, vira pra um lado, vira pro outro, ó, tá vendo, ó, ó, virou pra lá, virou pra cá, aí, ó, nem o merejo d'água, nada, nada, gente, nada, aqui, ó, não mereja nada de água, tá sequinho, viu, que a dúvida era essa aqui, né, tinha muita gente que tinha essa dúvida aqui, se não ia vazar nessa junta aqui que eu pus, não vaza, pode colocar tranquilo aí, ó, pode fazer e pode colocar essa pecinha aí, ó, essa pecinha aqui é daquela de, que tem um biquinho, de encaixar a mangueira, viu, aí, ó, então ficou muito boa, aprovadíssima, gente, aprovadíssima, aí, ó, aprovadíssima, aqui, ó, 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 pra lá, pra cá, ó, de levinha, ó, tá vendo, ó, massinha, então é isso aí, gente, e se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, gente, pra estar ajudando o canal, né, quanto mais vocês se inscreverem aí, mais vai ajudando o canal, né, a gente tem mais possibilidade, mais, é, oportunidade de estar mostrando a vocês aí, o, as novidades, as coisas, pra facilitar a nossa vida, né, a minha vida, a vida de vocês todos aí, então tem muita coisa, né, pra gente aprender, e, dá aquele like, e compartilha esse vídeo aí, né, então, vamos ficando por aqui, esse vídeo, eu fiz, só mesmo, só pra estar passando aqui, pra mostrar pra vocês, a torneira funcionando, né, que eu fiz ela, então vocês tem que, é, ver ela funcionando, né, gente, que ela, se ela foi aprovada ou não, então, que, ó, aprovadíssima, gente, aprovadíssima, joia, legal, viu, então, vou ficando por aqui, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente, tchau.